O Natal é o aniversário mais festejado do mundo. Curiosamente, quem nasce neste dia não consegue comemorar o próprio aniversário direito. Festa surpresa pra mim nem pensar, né? Parabéns, meu filho! Sempre quis um bolo de verdade no meu aniversário. Imagine ser o seu aniversário e você não ser a pessoa mais esperada da festa. Faz 28 anos que comemoro o meu aniversário com priminhos. É Natal, Pedrinho! O presente vale pro aniversário também, viu? Mas tudo mesmo é ganhar um só presente. Por isso, o Center Morte lança campanha Quem nasce no Natal merece dois presentes. Acesse nascenonatal.com.br E junte-se a nós nesta causa.